Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo no Universalis e finalmente a nível 75, rapaziada, estamos aqui no nosso nível do meio, aliás o inicial, agora posso dizer que é o inicial, é o nível em que nós começamos então realmente a fazer as coisas acontecer, sinceramente não me arrependo, estava a ficar maluco a 54, estava tipo, estava a ficar maluco, não se deve estar a 54, sem dúvida alguma, e cá estamos, a nível 75, neste vídeo vou-te passar qual é que é a minha visão a curto prazo sobre o char, sobre o conteúdo, o que é que eu quero fazer agora neste momento e tu agora desse lado vais perceber qual é que é a minha visão e vais ter muita mais noção da minha ideologia sobre agora o que se passa daqui para a frente nesta série, esta é a série para mim mais insana que vou ter no meu canal e tu desse lado, se estás a gostar realmente desta série peço realmente que deixe o teu feedback, ponhas o teu gostei, que comentes sobre o que estás a achar, porque finalmente eu da Lúnia estou a jogar num corpo e a melhor paga que me podes dar é deixar o teu feedback, o teu gosto, para eu realmente ter motivação e espero que tu também estejas motivado o tanto quanto eu. Aqui em baixo estão links na descrição, está a Twitch e o Instagram, Instagram é caso queiras falar comigo sobre alguma coisa mais privada, Twitch por caso queiras seguir as minhas live streams diárias de madrugada, ok? O que é que se passa agora? Zaynan nível 75 e agora? Nós estamos agora num impasse que é ir para 95, ok? Mas para já eu coloquei algumas regras para ir 95 e tu vais perceber já daqui para a frente como realmente faz sentido e tem a sua razão. Bem, e o charge está como? Está praticamente igual, neste caso o que vai evoluindo é as kills, nada mais quase e temos aqui então, para ler, raiva, ataque, tribo, falhei, ataque, tribo, perfeito. Nós temos quase M8. O que é que ando a fazer? Perguntas-me tu. Ando para casa a fazer as missões das páginas, ok? As páginas do diário são missões que dão bastante experiência, tanto é que estou quase a 76. Não só pelas páginas, mas também a upar charge. Já agora, eu vou upar até 80 na boa, sem anel nenhum, enquanto estou upar charge a formar lascas, upar o Kuro Glacian que já está a 54 por acaso, upar por exemplo também o Mental, que a nível 70 o Mental vai usar os equipes do Zaynan e o Mental, obviamente e claramente, toda a gente sabe que é uma máquina upar charge, vou colocá-lo no V3, já que este Zaynan que é corpo aguenta no V2, porque não o Mental é o Mental no V3, é verdade. Vamos lá, então upar bastante charge para 50, para usar os pergas, para rodar itens. O que nós temos a fazer agora, realmente, é não só esperar por equipes, isto é, comprar equipes para a gruta e, consequentemente, ou seja, por tabela, estar a melhorar um bocado de cada areste do char, isto é, o biólogo e as kills. O que passa aqui é, eu estou com rotativa M4, aura M8, triple M2 e raiva M6. Para os temperatos limpos, o que é que eu preciso? Aura, ok? Mais nada. A espada rotativa não mais servido nada, o ataque triplo também não e a raiva muito menos. Se bem que a raiva é muito importante, atenção, é bastante importante, irei sempre usá-la, mas não é aquela urgência de ter lá a G, ok? Porque quanto mais está alta, mais dano eu recebo, consequentemente, em PVM. Em PVB também, mas pronto. Então, não é prioridade porque eu realmente acho que vou deixar a raiva M10 ou G, nunca irei pôr P, porque a velocidade não passa dos 200 e, então, ter 200 para cima de ataque speed e não uso o fridel e estar a mamar dando um extra não me compensa, portanto, vocês não façam esse erro, a não ser que, obviamente, queiram poupar nas potes verdes. As páginas dos diários, por acaso, são missões que dão boa experiência, bom leque de ítems e, não só, dão 10 exorcismos e 3 ermitas. Consigo colocar, pelo menos, M9. Pelo menos, tipo, no pior dos azares, M9, porque tem 3 ermitas e, pelo menos, em 10 exos 3, ali os acerto. Portanto, é capaz de faltar para aí 9 ou 8 aulas para M10. Lá para Janeiro teremos a hora G. E, mano, isto é o seguinte, e tu diz-me se faz sentido ou não. Agora, o meu objetivo é o quê? Arranjar equipamentos para a gruta. Isto é, eu quero poupar para nível 95, nitidamente é o melhor nível, eu não vou estar a fazer 75 muito tempo, porquê? Porque não é o melhor nível, tipo, não vou fazer nenhum farm aqui. Em 95 posso fazer melee com aquilo que, por acaso, ontem, já fez um melee. Posso fazer arrasadores, fazer um dragão melhorzinho, apesar de agora poder ir ao dragão também. Enfim, o leque de farm é muito mais vasto, então, para mim é muito mais produtivo e eficaz ficar nível 95, parado a ler, tudo o que vai acontecer é ler, 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 porque vou ficar muito parado. Agora, tu perguntas-me, mas, Taluña, tu estás sem biólogo, estás sem skills? Exatamente, por isso mesmo é que eu vou ficar a fazer uma paragem curta, ok? Estratégica, não porque realmente aqui se farma bem, mas sim por dois motivos. Primeiro, arranjar equipes. Segundo, criar conteúdo deste nível para quem está a nível 75. Ou vai lá chegar em breve e quer realmente saber alguma dica para, enfim, ou para me acompanhar enquanto está a jogar e realmente tirar um proveito, algum valor para o seu jogo. Portanto, a minha visão é a seguinte, manos, eu tenho covemento para skills e o biólogo. É importante, sim, é necessário, tipo, obrigatório? Não. O que é que é obrigatório? Equipamentos para a gruta. O que é que eu não tenho? Equipamentos para a gruta. Quer dizer, tenho 50-50, mas é o seguinte, eu tenho, por acaso aqui não tenho nada, só tenho a mesma pulseira, mas escutem isto. A nível de arma, eu tenho a Vernosa já feita, 37TM, ok? Mais 9, perfeito. A nível de arma, não tenho. Armadura também não, para a gruta. A nível de sapatos, tenho os sapatos de relâmpago, acho que é de nível 17, salvo erro. 9, não sei, já não sei. São os sapatos que têm 10 relâmpagos, ou seja, 10 relâmpagos já temos. A nível de colar, temos o colar também de cobre, também tem 10 relâmpagos. A nível de brincos, é só ter 20 demónios, não é preciso ter flechas, que é são isso. E neste caso, temos aqui 20 dítamos a dobrar, perfeito. Já agora, eu estou aqui na cidade 2 por causa do capitão, eu estou a fazer as páginas do diário e é o capitão veneno que se tem que matar, portanto, não ando aqui a farmar, como é lógico. A nível de escudo, tenho um angular com a imune, dex e 20 demónios, portanto, feito. Pulseira, tenho uma das melhores pulseiras do jogo geral em relação à orcs e a demónios, está com o máximo de demónios, o máximo de relâmpagos e o máximo de vida. E não só é uma safira que dá críticos. Mano, tu achas que eu podia pedir melhor? Eu acho que não. Mas pronto, a nível de sapatos, então, temos. Não estão aqui. Colar também temos, brincos também temos, escudo também e pulseira também. Muito resumidamente, o que é que me falta? Uma armadura. Eu quero comprar uma armadura, honestamente, com ou 5, 10 ABS, mais vida, mais 10 relâmpagos, ou então com vida e 15 relâmpagos e se puder ABS. Isto é, se tiver 10 de relâmpagos, vai ter que ter ABS e vida, como é óbvio. A vida tem sempre. Ou seja, se tiver 10 relâmpagos, ABS. Se tiver 15, pode não ter ABS. Portanto, faltam armadura e elmo. No elmo, caso eu consiga 10, 20 demónios com relâmpagos, perfeito. Será 10 demónios com 15 relâmpagos ou 20 demónios com 10 relâmpagos. Então, ao máximo, não é por aí. Não pretenda ter 15 só relâmpagos, porque depois vai dar muito pouco de ano, ok? Isto é, então, resumindo. Esta é a prioridade agora a nível 75. Mano, eu tenho que realmente fazer isto com urgência. Comprar um elmo para a gruta e uma armadura para a gruta, ok? Posto isto, o que é que falta fazer? Equipes. Estes dois equipes vai ser o que eu vou tentar encontrar para realmente topar para 95. Enquanto isso, obviamente, juntando o útil ao agradável, não necessário, obviamente, é necessário, mas não é tão urgente como equipes, porque sem equipes na gruta, mas como estou assim, sem biólogo e com estas kills, eu vou 95 na boa. É daí que eu quero realmente criar esta relação, esta diferença. Por isso, enquanto estou a arranjar os equipes, eu vou dar aqui uma ênfase gigante nas kills e no biólogo. Isto é, se eu conseguir, faltam 5 lembranças para acabar, se eu conseguir acabar as marmos, perfeito, é mais 60 a valor do ataque, é mais um danozinho extra, enquanto estou a fazer os ramos, era essencial, na minha opinião, atenção, na minha opinião, era brutal o I. Para não ver assim, com o ARAP, muito mais confortável, muito mais eficaz o equipamento, e também com os ramos de zelcabafeitos, porque dá 10% de defesa, isto é. Enfim, é ver o que vai acontecer, não vou estar a planear nada, vou deixar acontecer, eu vou estar a arranjar equipes, demora o que demora, pode ser 1, 2, 3, enquanto faço o meu biólogo, enquanto melhor a minha horazinha, e o resto das kills, como é óbvio, enquanto também o pulo mental para 75, o cura para 75, o charge ao lado do Zedan para nível 52, para quê? Para fazer a missão diária da Draconis, entregar Draconis as 5 diárias, à parte desta aqui diária, e obviamente tropar pergas e farmar as lascas. Portanto, tenho muito trabalho ainda, assim, paralelo para fazer neste jogo, não é só o Zedan, há muitas coisas paralelas para fazer, importantes, na minha opinião, tu vais ver com o tempo, mas sim, para já é isto, o charge só precisa de mais 2 equipes para ir para a gruta e tankar aquela merda toda. Sobre outra coisa, mano, eu vou parar a nível 95 há algum tempo, ok? Fica já aqui o aviso, mas, atenção, tudo o que é conteúdo de low level, eu vou poder trazer com bastante claridade. Perguntas-me-te, mas como assim? Eu vou ter ao lado do Zedan, atenção, imagina que o Zedan está a 95, e vai upar para nível 115, ou 105. Há um charge que eu estou a criar, que é o Brain Seek, que é ao lado deste aqui, que também vai ter aura AP, ok? Vai ser um guerreiro, que vai para nível 54, consequentemente, quando este for para 95, vai para 75, e vai ser um charge que vai estar a nível 90, sempre. É um farmer ao lado do meu main, ok? Agora, imagina que o Zedan está a nível 105, e eu vou ter o Brain Seek a nível 90, para quê? Para formar muita luva, e, enfim, ter uma opção diferente de farm, usar o mesmo ES desta conta, ou seja, mete o luva, dá para formar nestes 2, e eu também estava a pensar fazer um guerreiro 35 aura AP. Agora, eu preciso da tua opinião. Mano, se tu já tiveste uma experiência dessas, vê bem a minha citação. Eu vou ter um guerreiro nível 100, sem mais, neste caso, um 90 para formar muita luva para os charge 52, ok? Para as lascas, e espero também abrir o segundo slot, quando bem uma fusão, e ter 10 charge nível 50 e tal. Só que há aqui uma questão, eu não sei se compensa fazer um charge nível 35. Isto porquê? Eu tenho o Hidrack. O Hidrack vai ser um charge, não nesta conta, à parte, que é um dropper à parte, nível 55, com tudo AP, muito bom PVM, com alquimia. A minha pergunta é, realmente eu acho que não compensa fazer um guerreiro corpo 35 ao lado destes aqui. Era incrível, era uma boa experiência, talvez um dia quando for bastante mais rico. Eu acho que não é preciso, eu acho que estavam assim, eu acho que meto estes 3 charge em nível 52, faço o biólogozinho, faço o armado, faço o militar, farmo grandes lascas com eles todos os dias, 5 cada uma, ou seja, dá 25 por conta, neste caso, nesta conta, caso eu tenha mais slots, dá para ser 50 por conta. E o que é que vai acontecer? Este aqui vai ser nível 90, para farmar muita luva para tudo e para também ter uma variante diferente de farm, e este vai ser o main nível algo. Obviamente, hoje vamos ter também o Sura de 80, para dar ali, não sei, talvez não use, mas pode ser necessário um dia. Temos a Ninja, obviamente, que é um charge PVP. Temos também o Cura, que vai ser PVP low level, e o Mental, que é um dos principais também. Mas continuando, eu quero neste vídeo dar-te um pouco de resumo, passar-te a minha visão a curto prazo do que é que eu estou a fazer. Pedir a tua opinião, também, que comentes. É sempre bom ouvir a opinião de outras pessoas, ter humildade e perceber que, às vezes, uma crítica construtiva pode realmente melhorar o nosso jogo, o nosso conteúdo. A nível da Twitch, mano, eu estou a fazer streams todos os dias, a partir da madrugada, infelizmente, é o horário que eu consigo de momento. A partir da meia-noite, mais ou menos. Está aqui tudo na descrição, seja Twitch, seja Instagram. Instagram, se queres perguntar alguma cena mais pessoal, estás à vontade, está aí na descrição, podes seguir à vontade. Eu sou uma pessoa muito verdinha na Twitch, ainda. Eu preciso de muita opinião. Se tudo aí, desse lado, eu percebes bastante de streams, de configurar o Streamlabs, se realmente conseguires dar-me uma opinião que melhore o meu conteúdo e a minha qualidade de stream, porque eu realmente acredito. Eu não percebo mesmo nada. Sou uma pessoa que faz só vídeos, trabalha pelo Vegas, pelo Fraps, nunca fez muita coisa em relação a isso. Agradeço-te imenso. É uma stream muito simples, muito pacata. Gostava de ser algo melhor, mas é uma questão de tempo. Nós nunca começamos de cima e sempre de baixo. O motivo pelo qual eu faço de streams é para melhorar o conteúdo, melhorar a qualidade do canal. Dado que eu falo para um micro de um portátil, gostava de ter um micro à parte, um micro com mais qualidade, isolado. Gostava de comprar um green screen com o tempo e, consequentemente, um monitor. A nível de computadores não preciso. Tenho aqui bons computadores, uns fracos à volta, mas tudo junto faz aqui um bom setup de apoio uns aos outros. Mas lá está. A nível de rato, fones, teclado e microfone, a qualidade é muito escassa. E o webcam também está muito escasso. Então, vai ser esse o motivo pelo qual as streams vão ser muito cheitosas. Mas, realmente, fazer oficiais não há pagamento. Mesmo assim, com privados eu nunca fiz privados porque o meu amor está nos oficiais. Então, eu decidi fazer streams com o intuito de realmente ter o apoio de quem gosta do meu conteúdo, do meu esforço aqui por este jogo. Não só o esforço, mas sim o meu amor pelo jogo. Porque eu faço isto porque gosto e não pelo dinheiro. Mas, se eu puder realmente fazer algo que gosto e realmente eu considero que sei alguma coisa e posso passar um bocado de valor, visão e também entretenimento neste jogo que eu realmente adoro, acho que é produtivo fazer streams online. E tu desse lado, se me consigas ajudar de alguma forma a melhorar isso, de alguma forma mesmo, como tu possas ajudar a configurar a minha Steam Labs, o que seja, eu agradeço imenso, ok? Da minha parte, acho que é tu. Vim só passar-te um bocado a visão do que é que está a acontecer. Já estou a nível 75, é verdade. Agora vou te avisar alguns conteúdos de farm, algumas dicas aqui, na minha opinião, são bastante cruciais. E lá está. Passar-te a visão, como disse, do que para mim vai ser agora parar assim e dizer. O que é que eu vou fazer? Agora já sabes o que é que eu faço. Se quiseres acompanhar um bocado mais ao detalhe. Twitch. É verdade, não tinha aquela qualidade. Às vezes nem a web ligo, mas estou a fazer o que posso e acredito que o faça com bastante amor, que é o amor pelo jogo em si. Que é o meu jogo preferido, sempre vai ser. O conto é como dizem a intenção e não a qualidade toda. Claramente faz diferença, mas para já começa-se de baixo, não é verdade? Para concluir, quero só lançar aqui dois rumores e saber a tua opinião. Isto é o seguinte. Neste caso aqui um membro da Guild que nos deu também provas em concreto. Nós fomos ver essas provas a um fórum. Algumas pessoas da equipa falaram que iria-se juntar o Kappa com o Alemão e a Noruega. E eu quero deixar aqui um bocado o wipe. Imagina que isto aqui junta com a Alemanha, o .de. É um server muito cheio em primeiro. É considerado os mais cheios como a Polónia, a Roménia e a Turquia. Mas não só isso, é um servidor muito respeitável. Eu acho que mais do que aos outros, quase mais que a Turquia, não mais, mas quase mais que a Turquia, tem jogadores muito fortes. A Alemanha é muito competitiva. Eles são malucos da cabeça. Aposto que eles mandam litros de cerveja abaixo e começam a fazer maluqueiras no Metting e a pôr muito dinheiro, porque eles são realmente poderosos. Imagina só o que seria ter aqui competitividade contra a Alemanha. Portugal é fodido também. Portugal pode ser pouco, mas é raçudo. Mais do que nunca eu quero preferir no nome Universalis. Isto quer dizer Universal. Outro rumor é que todos os rubinos mesmos vão se juntar no Universalis. Porque o Universalis não tem nenhum rubino. E eu gostaria de falar aqui de uma coisa que é importante. Quando eu digo que o coração do Metting é o K, não é por ser inglês. Não é nada. Neste caso, o K é do Reino Unido, sim. Mas lembra-te de uma coisa. O global europeu que abriu na Steam, global europeu foi feito no K. Eles selecionaram United Kingdom, o Reino Unido, para ser o global, o centro. Mudaram o nome para o Universalis. Porquê? Porque realmente o global morreu. Porque a GF cometeu o erro de abrir servidores novos nas comunidades grandes, tipo Turquia, sim. O pessoal baseou para o país. Quero lembrar de uma coisa. Se algum dia acontecer uma junção universal europeia, neste caso quase mundial, mundial tipo Europa, o resto o metem-me lá fora, não sei. Mas cá, se acontecer alguma junção tipo de tudo, onde vai parar o jogo, Portugal, Espanha e tudo, é no Universalis, ok? E quando tu me perguntas porquê que eu jogo Universalis, não sei o quê, o PT pode estar hype, o PT pode ser um grande servidor e está incrível. Mas tu ir desse lado e ainda se decidimos que me perguntam porquê que me jogas PT. Mano, isto é o seguinte. Eu já joguei muito PT. Se tu sabes o meu conteúdo no YouTube, desde 2008, 2009, produzo conteúdo sobre isso, já tive muitos chars, já tive muitos problemas, já deixei muitas vezes, já tive bans, já tive imensas coisas. Eu neste momento, se tivesse tudo o que tive no PT, era de chars mais ricos. E isto aqui, e com isto não quero parecer rude, nem coego alto, mas esta é a verdade. E quem realmente acompanhou, o que eu tinha no End, o que eu tinha no Talunha, o que eu tinha em todos os Aedans, o Aedan que foi vendido, o que eu tinha antes disso no Elos. No CLN, muita gente não sabe qual é que era o Munique, mas realmente era poderoso no CLN. No Teia, que realmente tive grandes eventos. Tive o primeiro evento preto, um dropado nos Milenares, nem havia gruta. Tive a primeira aura AP, tive a primeira rotativa, a daga rotativa AP, neste caso. Enfim, desde o Teia, desde o Aedes, desde o Hyperion, se tivesse tudo junto, estaria realmente muito poderoso. Então, a minha pergunta é, tu achas mesmo que, com tanta coisa que já aconteceu, há vontade de voltar para um setor que eu já tive tão bem? Não. Eu depois comecei a abrir global aqui no Kappa e por cá fiquei e não vou sair, mano. E quero-te só dizer, não só eu comecei aqui e realmente estou bem, todo o futuro do Médio, caso os países morram, pouco a pouco vai acabar aqui, numa junção europeia. Mas deixo aqui só o aberto sobre os rumores. O segundo rumor não é nada oficial, não é nada pela equipa. O primeiro rumor é dito pela equipa, neste caso, para alguns membros que especularam e alguns fóruns por aí fora. E pá, penso ao seguinte, se o Kappa ficasse com o Alemão e com a Noruega, ou se o Kappa tivesse todos os ruínos, como é que isto seria? Fica aqui lançada a intriga, caso aconteça, deve ser para aí em Janeiro, não sei, mas estou curioso, estou curioso realmente para saber o que vai acontecer e o futuro do Universal. Já é um espírito que não está vazio, não está lutado, está agradável, mas há algum dia isso vai ficar muito bom. Mal, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, sabem o que fazer. Comentem alguma coisa. Segue-nos no Instagram, tag-me no Twitter, se vai ficar tudo aqui no fim do vídeo também, não me preocupes. E é isso, vemos-me na próxima ou numa talúnia. Fiquem bem. Grande abraço.